Estou passando Se não é que de novo A festa não estávamos brincar Na noite inteira tem o dia de glória A festa não estávamos brincar Na noite inteira tem o dia de glória Eu vou fazer a festa A festa não estávamos brincar Põe aí meus filhos e me engana E me dá no fim das minhas mãos É que é o final Estou no Brasil Onde eu vou sair e se ganha de novo É que é o final Estou no Brasil Onde eu vou sair e se ganha de novo Onde eu vou sair e se ganha de novo Onde eu vou sair e se ganha de novo Onde eu vou sair e se ganha de novo Onde eu vou sair e se ganha de novo Onde eu vou sair e se ganha de novo Onde eu vou sair e se ganha de novo Onde eu vou sair e se ganha de novo